é isso gente vocês estão vendo aí ó o pai não trabalhar quem quer se esconder ali o pai junto seu pai não pode levar para viagem não filha toda vez é isso gente é um escândalo ele ia se esconder aí achando que você não ia ver você vai sentar aí vem filho vem não adianta seu pai seu pai não pode te levar vamos filho como você se sente amor não pode fazer o que vem meu amor vem bem seu pai não pode te levar neném o chinelo dele amor papai não pode te levar lupas porque ele tem que entrar para descarregar o caminhão não entra criança nas empresas não pode meu amor pega o chinelo dele ali para mim sogro fazendo favor nas empresas não entra filho não de novo na louca de novo não foi bom não ele mordeu não chora não é meu amor papai vai voltar daqui a pouco você dá beijo Dá beijo, papai Segura, segura Vai, tchau, amor Tchau, amor, vai com Deus Obrigado, pastor Volta, Lucas Vem, meu filho Vem, bebê Vem, bebê Vem, Luquias Ai, gente, meu coração corta Olha pra isso Volta aqui, meu filho O menino tava longe O Luquias tava correndo atrás do carro Volta aqui, Lucas Correndo de moto Lucas, tá chovendo, Lucas Você não pode ir atrás do seu pai Para, bobeira, Lucas Lucas, eu não posso ir atrás de você na chuva Coisa feia, Lucas Vou mandar esse vídeo pro seu pai Vem aqui Sobe na moto agora, Lucas Me obedece Sobe agora, me obedece Agora, vem agora Sobe aqui, obedece mamãe Se mama, filha As coisas não Funcionam não Ó, você não vai vir? Eu não vou ir atrás de você, hein Vem, meu filho Sobe aqui, vem Vem, Lucas Por favor, tá chovendo Meu celular tá molhando Vem, meu amor Vem Sobe nessa moto aqui, meu filho Por favor Não adianta você chorar, filho Ele tem que ir trabalhar Mamãe já tá fazendo de tudo Vai mudar pra Goiânia Pra gente ficar mais perto dele Você ainda Fica com bobeira Ele vai ali, São Paulo E vai voltar, vem Vem, meu amor Eu sei Eu chorava muito Quando era minha mãe também Que ia viajar Mas fazer o que? Vem Sobe aqui, Lucas Eu estou me molhando, Lucas Vem, meu filho Nós sabemos o que você quer, papai Mas papai já tá longe agora Vem Sobe aí, vai Segura aí na moto Mamãe agora vai virar a moto Pera aí Pessoal, gente Tive que buscar o menino Que foi longe atrás do pai Vocês veem? Mas vocês veem uma coisa dessa? Achei pra que a gente tá Tudo sério lá embaixo Desce, ó Desce aí, vai Desce da moto Fui longe buscar ele Atrás da avó Do pai Entra aí pra casa da sua avó Que que adianta fazer isso? Tudo por causa do pai, gente Fui longe buscar Quase um quilômetro Ele foi Não vai de novo não Vai pra casa, vai Não vai de novo não Depois que eu vou Ficar no meu Pato Ficar no meu Pato Ficar no meu Pato Não vai de novo não